O soldado de namorado Agora, quem for corintiano aqui Vai fazer uma força para ser campeão mundial semana que vem Vamos lá O soldado de namorado O soldado de namorado O soldado de namorado O soldado de namorado Se está do mundo, o clima dore, o clima dore, o cobre do rio, o zaraj que vem. Oi, grita, oi, grita minha, oi, clore, a equipe do clore. Se está do mundo, o clima dore, o clima dore, o cobre do rio, o zaraj que vem. Se ele sempre está com ele, eu não quero uma pessoa, o pensamento me consola, que a turismo é somente a mim. Agora, o que é melhor? O que é melhor? O que é mais melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? É bom! É bom! É Corinthians! Sabe isso! Acho que é melhor curante a fazer a estratégia que fez o tigre, eu entrar em campo e do vidro. Vai ter que entrar e ganhar!